Oli and Sculps é um caso de animação independente bem curioso, porque essa série tem 5 anos de vida e até agora, mesmo tendo vários episódios, eu não vi quase ninguém falando a respeito dela. Então, se preparem porque no Caixinha Indie de hoje, nós vamos falar da animação independente que o mundo ignora. A premissa da obra é até que bem simples. Essa garotinha aqui é a Oli, ela tem 9 anos e o seu melhor amigo é um gato chamado Sculps. E por algum motivo desconhecido, a Oli consegue entender a língua dos gatos. Se você acha a premissa simples, bom, de fato ela é. Só que o modo como os episódios se desenrolam poderiam facilmente ser comparados com os episódios de O Incrível Mundo de Gumball. Aventuras bizarras e caricaturescas, mas diferente de apenas um show, nada que acabe indo pro nível de explodir um quarteirão quase todo dia. No mínimo. Apenas um show tinha um nível bem absurdo. Atualmente, a obra tem 10 episódios e eles alternam em duração entre curtos e longos. Os episódios 1 e 2 tem menos de 6 minutos de duração, mas isso não os torna menos divertidos de se assistir. O episódio 6 tem cerca de 7 minutos. Os episódios 3, 5, 7, 9 e 10 tem entre 9 e 13 minutos. E o maior de todos até hoje é o episódio 8, com os seus humildes 18 minutos de duração. Sendo de longe o episódio mais longo da série produzido até hoje. E se você tava contando, percebeu que eu só citei 9 dos 10 episódios, né? E isso é porque o episódio 4 tem menos de 2 minutos de duração. O QUÊ? Eu não considero isso aqui como sendo um episódio, já que ele praticamente é só uma música de abertura da série. Então vamos considerar que a série tem 9 episódios e uma música de abertura. Ah é, e um curta. Apesar de possuir episódios curtos, a série avançou com uma história divertida que tende a exagerar quando tem a chance. Ou seja, quase sempre. O episódio mais pé no chão da obra inteira acaba sendo o segundo. Que é basicamente a Oli querendo se destacar na foto de turma. E pra isso ela acaba fazendo caretas. E se formos olhar pras bizarrices, nós temos coisas que vão de desde estudante do mês, super obsessiva, perdendo o seu posto e a cabeça. Entrando em uma crise obsessiva tão grande que ela começa a simplesmente calvar todos os seres que ela encontra pela frente. O que sim, é um nível de loucura tremendo por algo tão simples. Ela simplesmente vai lá e decide tornar todos na escola iguais a ela em questão de corte de cabelo e roupas. E como ela é calva, ela decide sair por aí simplesmente calvando todo mundo e... Eu não acredito que em uma hora dessas eu não tenha o patrocínio do manual. É o momento mais perfeito do mundo pra encaixar um merchan deles. Né, fazer o que né? Agora é onde eu tava? Ah sim, as bizarrices. Outro exemplo seria um cara que basicamente acolhe gatos, sejam eles de rua ou domésticos que estejam nas ruas. Os aprisiona, é esquisito pra caramba. Droga eles, acaba gerando a criação de um culto e... Pega o pelo deles pra construir uma fursona Frankenstein e se tornar um gato. Que coisa horrorosa! Pois é, eu falei que as bizarrices daqui lembravam Gumball em alguns momentos, mas eu acho que essa em específico lembra muito mais Coragem e o Cão Covarde. As coisas podem ficar ainda mais estranhas com animais fictícios aparecendo por... Motivos? E assombrações, no maior estilo diabo de Cuphead, com direito até a número musical. Me chamam serpente, satanás e coisa ruim, eu adoro ser euzinho, tão malvado assim... Mas de longe, uma das partes mais interessantes dentre as bizarrices que existem nessa série, é a cidade de Catlifórnia, que é basicamente uma sociedade composta apenas por gatos, que além de ter os seus próprios contos de terror, também já sofreu nas mãos de mãos humanas gigantes flutuantes. Que foi? Eu falei que tinha bizarrices por aqui. Mas relaxem, as coisas não terminam por aqui. E honestamente, ainda bem, porque o fator exisitício só contribui pra série. Mas pra não estragar demais as experiências de quem for assistir, vamos deixar algumas bizarrices pra serem descobertas quando vocês mesmos forem assistir a série. Deixando um pouco de lado as bizarrices da série, um ponto que vale muito a pena mencionar é uma certa personagem chamada Pupsi Saint-Pierre. Pierre? 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 Pupsi Saint-Francesa. Que não só é uma gatinha elegante e cheia de charme, como também é dublada por ninguém mais, ninguém menos, que Vivienne Medrano. Sim, eu também fiquei surpreso pra um senhor caramba quando eu parei pra ver os créditos e o nome dela tava lá. Surpreendente ter um nome tão famoso por criar animações indies tão famosas envolvido com uma animação indie da qual... quase ninguém fala. Vamos falar um pouco do aspecto visual da série antes que eu comece a tentar entender de novo porque quase ninguém falou dela até hoje? Sim, ok? Maravilha. O aspecto visual da série é bem marcante. Pra muitos, ele pode não parecer fugir muito do padrão comum de vários desenhos animados. Mas o que marca nele é justamente a liberdade que a série toma em exagerar o máximo possível com os designs que tem, seja na aparência de algum personagem ou nas expressões dos mesmos. Animações sempre se beneficiaram do exagero, principalmente as 2D. Então saber quando e no que exagerar contribui e muito pra série. Os próprios designs dos personagens são bem únicos. Eu honestamente não consigo lembrar de nenhum outro personagem que se encaixe na silhuita da Oli. Ou na da Julia Goldberger, que... é uma gorda calva. Que calvaniza os outros. O maluco incluiu uma criança calva na sua obra. Como que ninguém tá falando disso? Alguém deu um prêmio de inclusão pra esse homem. Quê? Ah é, ninguém liga pros calvos. Ah, a não ser a manual. Ah é, eles também não tão patrocinando esse vídeo. Fênix, corta essa parte. Como assim ele vai esquecer de cortar? Bom, tendo visto um pouco da série e das suas bizarrices, vamos dar uma olhadinha no seu andamento ao longo dos anos. Os primeiros 5 episódios, ou no caso 4 episódios e uma abertura completa da série, foram lançados ainda em 2019. Os episódios 6 e 7 foram lançados em 2020. O 8 em 2021, o 9 em 2022, o 10 em 2023, e um pequeno curta foi lançado também em 2023. Porra, tudo isso? Oli and Sculps é uma série que apesar de ter tido uma certa frequência no seu início, acabou desacelerando em produção e atualmente produz episódios mais longos em vez de mais frequentes. O que é um tremendo problema ao se trabalhar com o YouTube e não ser tão relevante quanto criadores de animações índias que simplesmente explodiram e tem inúmeros canais grandes e pequenos comentando sobre a sua criação. Ela tá falando de mim. Ela tá falando de mim. O episódio mais visto da obra inteira é o primeiro. E dele em diante, o número de views vai gradativamente diminuindo a cada episódio lançado. Sendo o quinto episódio o único que conseguiu quebrar o padrão e ser um dos mais vistos do canal todo. Eu consegui! Eu consegui! Tá bom, foi você! Doações no GoFoundMe e apoio no Patreon possivelmente são o que mais ajuda a manter a produção da série atualmente, sem contar com os itens da série que são vendidos online. Atualmente, infelizmente, a série se encontra em hiato. Mas o próprio criador já disse que ela vai voltar e que ele tá buscando novos recursos. Eu, sinceramente, gostaria de ver Oli & Scoop sendo produzida em algum momento da mesma forma que Raspin Hotel foi produzida. Mas é claro, seguindo uma história bem diferente do que Raspin nos apresentou. Algo similar ao incrível mundo de Gumball. O mundo de... Ai, esquece! Quem vai querer ver isso? Honestamente, a série não precisaria começar com uma trama elaborada e complexa. A premissa de Oli & Scoops permite que ela se desenvolva apenas contando as estranhas aventuras desses dois amigos. Ou também, que ela passe a agir como hora de aventura na sua época. E depois de algum tempo e muito do seu mundo e personagens apresentados, a história siga um rumo absurdo. No bom sentido, é claro. No fim, Oli & Scoops é uma ótima animação, apesar de curta e meio desconhecida. Eu realmente não entendo por que tão pouca gente fala dessa obra considerando o seu nível excelente de qualidade e bizarrice. É um show divertido. Uma pena que não tem nem fã dublagem dele ainda. Canais de fã dublagem... Indireta pra vocês! Se quiserem assistir a série, a playlist do canal que a produziu vai aparecer no final do vídeo e o link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. E no fim, se quiserem apoiar a série, deem uma olhada no GoFundMe ou no Patreon dela. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e nisso eu pergunto. O que acharam dessa bizarrice? Já conheciam? Ficaram com vontade de assistir? Deixem o primeiro nos comentários e bora debater. Eu sou Dust e até a próxima viagem à Catlifórnia. Deixem o primeiro nos comentários e bora debater.